Eu estava lá Quando os amigos te abandonaram eu te abracei Quando você chorou, se machucou, se afastou Eu não te deixei, cuidei, curei Eu não te deixei, cuidei, curei Eu estava lá Quando você só viu, mas a vontade era de chorar Quando as forças acabaram e a vontade era de parar Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi Eu estava lá Quando ninguém acreditou Te fiz um lutador E não é pra você parar Tem muitas lutas pra lutar Tem muitas guerras pra ganhar És um vencedor por tudo que você passou Ninguém acreditou que você chegaria aqui Só não vale desistir Só não vale desistir Eu estava lá Quando você sorriu, mas a vontade era de chorar Quando as forças acabaram e a vontade era de parar Eu vi 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 Eu estava lá Quando ninguém acreditou Te fiz um lutador E não é pra você parar Tem muitas lutas pra lutar Tem muitas guerras pra ganhar És um vencedor por tudo que você passou Ninguém acreditou Ninguém acreditou Ninguém acreditou Que você chegaria aqui Só não vale desistir Só não vale desistir Só não vale desistir Eu estava lá Quando ninguém acreditou Te fiz um lutador E não é pra você parar Tem muitas lutas pra lutar Tem muitas guerras pra ganhar És um vencedor Por tudo que você passou Ninguém acreditou Que você chegaria aqui Só não vale desistir Só não vale desistir Sou teu Deus e estou aqui Amém